Enquadrado nas comemorações do centenário do nascimento de Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, a Embaixada de Angola em Cabo Verde lançou esta sexta-feira na praia a obra Agostinho Neto em Cabo Verde, Angola nos lágrima é igual. Uma reportagem assinada por João Crisante de Pina. Agostinho Neto em Cabo Verde, Angola nos lágrima é igual. É uma obra organizada pela Embaixada de Angola em Cabo Verde no âmbito das comemorações do centenário do nascimento do primeiro presidente angolano e compila testemunhos de várias personalidades caboverdianas, entre elas José Maria Neves, que lembra de Agostinho Neto como um grande amigo de Cabo Verde e realçou o contributo dado ao país, não só na sua área de especialidade. Agostinho Neto foi um grande amigo de Cabo Verde, não só esteve aqui, esteve preso, esteve também a prestar serviços na sua área de especialidade, a medicina, tanto em Santantão como aqui na praia. E é por isso que o hospital leva o nome dele. Ele, no início da independência, deu um grande contributo para Cabo Verde, contributo financeiro para viabilizar o país após a independência. Angola, através de Agostinho Neto, foi um grande amigo de Cabo Verde, ele é um dos nossos. O título do livro Angola, nos lágrimas é igual, é verso de um poema do compositor caboverdiano, Tonecas Marta, para expressar a ideia de ligação forte entre estes dois países. E José Maria Neves que reconhece o valor desta amizade, sem a qual Cabo Verde seria um país mais pobre. Não foi por acaso que Marta cantou, nos lágrimas é igual, quando Agostinho Neto morreu, porque sentimos muito a morte dele, pelo seu papel, também na independência de Cabo Verde, e pela sua amizade, pelo seu enorme contributo na construção do Estado de Cabo Verde. Então, sem Angola, sem a amizade de Agostinho Neto, e ele deixou as impressões digitais dessa amizade aos novos líderes angolanos, hoje Cabo Verde seria com certeza um país mais pobre. A embaixadora de Angola em Cabo Verde realça a solidariedade e a amizade como alguns dos vários legados de Agostinho Neto. E enquanto médico, ele soube transmitir às populações isto mesmo que é a questão da solidariedade, a questão da amizade, da relação entre as pessoas. E portanto isto é de certeza um exemplo para todos nós, desta geração e das gerações vindoras. O livro Agostinho Neto em Cabo Verde, Angola, nos Lágrima é Igual, foi lançado esta sexta-feira na praia, pela Embaixada de Angola, em Cabo Verde.